Oi, meu nome é Miriam, eu sou uma profissional certificada de EFT, Técnica de Libertação Emocional aí no Brasil, e sou uma profissional Life Coach. Esse vídeo é principalmente, unicamente, para te mostrar os pontos certos de EFT. Quando a gente faz as rodadas de EFT, nós trabalhamos com os meridianos, e tem certos pontos que são bem específicos a cada rodada. Todas as rodadas começam com o ponto do Karatê, que fica aqui do lado da mão, entre o dedinho e o pulso. Você pode bater do lado direito, pode ser do lado esquerdo, pode ser dos dois lados, não importa, não tem certo e errado. Somente batendo levemente, umas sete vezes. Esse é o ponto do Karatê. Outro ponto é da sobrancelha, que é bem no começo da sobrancelha, entre o nariz e a sobrancelha. Esse é o ponto da sobrancelha. Ponto do lado do olho, bem no osso do lado do olho, não é aqui atrás não. É no osso do lado do olho. Pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo, pode ser dos dois lados alternando. Embaixo do olho. É esse ainda no osso, bem embaixo da pupila. Ponto embaixo do nariz, batendo levemente, embaixo da boca. Colarinho. O ponto do colarinho, ele fica abaixo desse nosso osso, um pouco para a direita e para a esquerda. Você vai sentir um pouco mais sensível. Não tem problema se você não souber exatamente onde é. Uma solução é usar a mão inteira para fazer. Você pode fazer de diversas formas. Você vai estar vibrando o ponto certo. E também pode ser tanto do lado direito como do lado esquerdo ou alternando. Embaixo do braço. Para as mulheres, onde a gente tem a marca do sutiã. Fica mais ou menos um palmo embaixo do braço. Esse é o ponto embaixo do braço. E no topo da cabeça. Esse é o ponto da coroa no topo da cabeça. Tem dois pontos extras que eu gostaria de falar. Um é no pulso. Você pode bater dos dois lados assim. Você pode bater assim. Ou então um só. É esse ponto dentro do pulso. E o outro, bem embaixo do peito. Bem aqui embaixo. Para as mulheres, é um ponto mais delicado. Então, principalmente se estiver em público, é um ponto mais delicado. Mas é muito usado aqui nos Estados Unidos. E é muito indicado colocar vez ou outra esse ponto embaixo do peito. Esses são os pontos de IFT. Eu vou estar colocando um monte de vídeos com as rodadas de IFT. Porque aí a gente vai estar batendo no ponto de IFT enquanto a gente está focando num problema específico. Eu não consigo falar o suficiente do quanto é bom o IFT e de como me ajuda no dia a dia. É uma arma poderosíssima. É uma ferramenta maravilhosa. Bata nos seus pontos de IFT. IFT. Você vai, com perseverança, perceber que você vai estar desbloqueando essa energia negativa. Obrigada. Obrigada.